Música Uma obra extremamente técnica, extremamente peculiar. Tem tudo a ver com a universidade, né? Um conceito bem mesmo zero. Não parou um tempo. A gente foi inovador, nós fomos pioneiros. Uma eficiência energética. Um ambiente muito mais humanizado. Uma responsabilidade social em várias áreas de treinamento. As cores são novas. A ocupação para o meio ambiente. O corte, recurso tecnológico. Que a iluminação está nova. A iluminação de acordo com a gente. Tem áreas agora que mais modernas, que mais modernas. Estou muito orgulhosa de poder receber as pessoas aqui nessa universidade, que está extremamente linda. Música Música Desde o início do projeto, essa obra tem sido um desafio para mim, particularmente. Cada passo que é dado aqui, nós estamos pensando duas vezes na frente. É uma reforma super desejada. A gente não tinha a coisa da sustentabilidade no prédio. Ele era um prédio normal, ele não era um prédio ecologicamente correto. E é uma coisa que a gente quer, a gente sempre quis muito ter com a universidade. A gente sempre quis amarrar o nome da universidade com responsabilidade social. Se você vai num restaurante McDonald's, você vai ver que continuamente a gente tenta ter um ambiente moderno. Ultimamente a gente também tem criado essa questão de um ambiente sustentável. E obviamente que um lugar onde você recebe os gerentes, os franqueados, os fornecedores, que também estão conectados com essa nova realidade, a gente também precisava, obviamente, ter isso refletido no ambiente onde a gente treina, desenvolve e educa as pessoas. O usuário vai perceber desde que entra na UAH, que ela passou por uma grande reforma. Tanto o balcão da recepção, o mobiliário, e depois quando ele vai para a área de espera, o lounge dos cursos, ele vai ver que a iluminação está nova, as cores são novas, as mesas, as cadeiras de espera, tem áreas agora para a gente ficar em grupo conversando. Os ar-condicionado separados, individualizados, iluminação individualizada. Combinação das cores, o efeito das texturas, a humanização, a inclusão do ambiente, extremamente relacional. Toda a questão de projeção também está conectada com um sistema super moderno que você pode ter na parede com controle ou você pode tirar como professor e caminhar com esse controle. É todo um conceito de lead, então ele muda o seu consumo, a intensidade luminosa, o ar-condicionado, enfim, é todo automático, é muito legal. Ela exige hoje que você trabalhe com materiais que não agridam o meio ambiente. São materiais recicláveis, é o reaproveitamento de materiais aqui existentes, mobiliários com madeira certificada, as cadeiras que a gente vai usar aqui, elas têm 79% da composição dela de material também reciclável. A gente trouxe equipamentos novos, mais modernos, que não têm gases poluentes. Enfim, é uma certificação onde é avaliado todas as características de projeto e todas as condições que se estabeleceram em obra. Realmente foi uma surpresa extremamente positiva, com muito mais, foi além de todas as expectativas. Uma experiência única, posso falar que eu estou, assim, muito feliz de ter participado, me coloco, assim, eu coloquei um tijolinho aqui dentro. É uma obra de última geração, um projeto muito arrojado e que vai ficar na história. Poder celebrar 10 anos de Universidade do Hambúrguer e, de novo, viver esse momento dentro desse ambiente lindo, desse investimento que a empresa está fazendo na área de educação, é uma mensagem que não tem preço. Que, para mim, como líder de treinamento, participar desse momento é único. É um momento.